Vamos voltar à Praça Tiradentes, no centro do Teoflotone, né? Porque a programação especial do Dia do Trabalhador por lá continua, né? Entre as atividades que estão acontecendo, tem um campeonato de sinuca. Alessandra Garcia, é com você aí, Alessandra. Nico, dá só uma olhada na Muvuca, meu amigo, que está aqui. Um dos locais mais lotados aqui hoje desse evento, que é o campeonato de sinuca. Aqui, ó, vem comigo aqui, ó. Tem essa turma aqui que, além de estar vendo aqui os oponentes, aqui, ó, também vai jogar? Sim, sim, vamos jogar. É? Já tem familiaridade com a sinuca ou resolveu se aventurar? Não, nós já brincamos há muito tempo, é. O que você achou de incluir essa brincadeira, esse jogo de sinuca aqui hoje no Dia do Trabalhador nessa atividade? Eu achei muito bom, porque, tipo assim, a sinuca em si é um pouquinho discriminada, né? Porque, às vezes, o povo joga valendo em bares, às vezes gera brigas, essa coisa. Mas quem gosta mesmo sabe que não tem nada a ver com essa discriminação. Agora, você faz um favor aqui. Dá um recadinho pra quem vai ser seu oponente ali. Mostra que você tá aqui, ó, por dentro do negócio. Quero botar medo no seu oponente. Como é que é? Deixa o recado. Pode firmar o taco que o Leozinho de Ataleta aqui, viu? É, Nico, a galera aqui tá confiante, viu? Tem muita gente aqui esperando pra participar dessa premiação, aliás, desse torneio, né? Que tem premiação também em dinheiro, além de troféus e medalhas, viu? E a gente vai acompanhando aqui, ó. Nico, então, atualizando pra você que está conosco aí, essa programação, ela reúne todas as áreas de todas as secretarias, né? Aqui na Praça Tiradentes, em Teoflotone, e até à noite, há o encerramento, né? Com shows, vários tipos de cantores, de shows aqui também. E além disso, ao longo de todo o dia, o pessoal que vai vir pra cá tem a Feira da Economia Solidária, tem o campeonato de sinuca, além de muito brinquedo pra criançada, né? Os serviços de saúde aqui também. Então, a programação muito completa pro pessoal que está em casa vir pra cá, curtir o Dia do Trabalhador, tá bom? Então, a gente aguarda você que está em casa, que não veio, vem, porque a programação está muito bacana, muita barraquinha com lanche, enfim, muita coisa legal. Com imagens de Vita Queen, Alessandra Garcia para o Balanço Geral. Ah, turma que está em casa, corre lá, corre na praça. Dá tempo ainda, né, Alessandra? Dá tempo ainda, né, Alessandra?